Desde que eu cheguei aqui, é a primeira vez que eu vejo você assim, sozinha, triste. Eu vou comprar sorvete, quer também? Não, obrigada. Parece que a gente não é muito chegado no piquenique. Ontem eu tava mal no começo, aí depois eu fiquei legal. Aí você que ficou triste, saiu de lá com uma cara tão chateada. É, e hoje eu tô me sentindo meio mole, tonta, parece até que eu tô com febre. Eu tô muito quente, Zeca? Caramba, você tá pelando. Peraí que eu vou chamar a diretora. Fórum de Maramores, escritório da promotoria. Dona Carmen, aconteceu alguma coisa? A Beatriz tá com febre. Posso falar com o Augusto? Bom, ele saiu, mas não deve demorar. Mas olha, eu mesma posso buscar a Bia e ir na escola. Deixa eu falar com o meu pai? Ele não está. Então, você vem, Lívia. Ah, não. Com a Lívia eu não vou, de jeito nenhum. Eu quero o meu pai. É, dona Carmen, por favor, me empreste o telefone. Deixa que eu falo com a Lívia, tá? Chama o meu pai. E não vem com essa de que ele tá na rua. Pela sua voz, você não tá tão mal assim, né, Beatriz? Você prefere esperar ele voltar ou quer que eu pegue você e ir na escola? Não me custa nada. Deixa que eu mesma ligo pro celular dele. E não se faz de boazinha, não. Você sabe muito bem que eu tô doente por sua causa. Muito obrigada. Oi. Oi. Ai, isso queima. Por que me acordou no meio do dia? Porque temos assuntos urgentes a tratar. Eu quero que te livres rapidamente daquela mulherzinha, Lara. Ela pensa que eu sou Rodrigo e vai atrapalhar os meus encontros com Lívia. Mas você não proibiu mais mortes em Maramores? Pois então trata de disfarçar, esconder as evidências de um crime. Simula um suicídio, um acidente, qualquer coisa. Improvisa, Victor. Não seria melhor transformá-la numa de nós, uma vampira? Estou precisando de uma escrava e a Lara seria perfeita. Ah, tu a amas, então? Digamos que há desejo pra mim. Vampiras e mulheres só causam confusão. Mas se tu a desejas... Agradeço. Grande Boris. Quero também que fiques de olho num tal promotorzinho público, Augusto. Se tu perceberes que ele insiste em cortejar a Lívia, avisa-me imediatamente. Será um prazer. Ele e aquele xereta do professor Antunes andam desconfiados de mim, me investigando a toda hora. Eu podia dar um fim nos dois. Não, não. Seria demais. Mas... Chamaria muito a atenção. Tu queres despovoar Maramores? Transformar todos os habitantes em vampiros? Pensei que fosse essa a sua intenção quando nos trouxe pra cá. Não, ainda não. E não te mandei lhe cuidar, Augusto. Só vigiá-lo. Porque desse, eu mesmo quero cuidar. Pessoalmente. Pena. Faz tempo que não vou à caça. Por enquanto, apenas seduz a Lara. Morde-a. Faz dela o que quiseres. Mas tira essa tresloucada do meu caminho. Assim será feito o grande Boris. Mas não está se esquecendo de alguma coisa? Claro que não. Tu aprendeste tua lição. Não ousarás novamente me desobedecer. Assim, devolvo-te teus poderes e teus longos caninos. Será um prazer trazer a Lara para o nosso mundo. Pois faze-o logo.